Salve rapaziada, Fragiola aqui pra mais um vídeo, olha a insanidade hoje gente, Handicam, vocês me pediram aí nos comentários, Fragiola faça vídeo mostrando a sua mão e eu tô aqui agora, se liga no meu controlezão aí gente, isso aqui é um Flyde, um Apex, ele tem botões atrás, se liga botãozão, bagulho aí, insanidade, ó, ó, eu poderia colocar um botão aqui pra poder pular, mas eu evito, velho, assim, dá um trabalho da bexiga, é melhor você botar o dedão ali e já tá tudo certo, deixa eu dizer uma coisa pra vocês, ó, o motivo de eu não tá gravando e não tá saindo vídeo aí direto, é esse aqui gente, ó, vocês podem ver, eu tô gravando no quarto de hotel, tô na correria, na insanidade total, vou cair em, se liga no meu, se liga aí, ó, no apoio do iPad, é um litrão aí, ó, água mineral, bagulho é louco, galera, bagulho aí, rapaz, ninguém vai, vem, volta pra cá, número 2, vem pra cá, brother, e eu não vou segurar muito tempo o vídeo não, viu gente, é, é mais pra vocês verem minha movimentação, como eu luteo, subindo capa, vou tentar, né, se eu não morrer logo, né, porque assim, é, você jogar desconfortável é horrível, velho, vocês sabem, vocês têm, cada um que, todo mundo que joga tem sua posiçãozinha certinha de jogar, por exemplo, você que só joga sentado, vai lá, deita, tenta jogar deitado, é horrível, entendeu, Ah, com a mãozinha não, 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 tô tipo 40, aí você tá querendo demais, não queria gastar não, porque seu amigo poderia chegar aqui, eita, cara, aí tomei, 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 tem 40 balas, pode vir um amigo, tranquilo, A gente vai com medo Ficar sem arma não Calma da peste, a gente não conseguiu me dar um soco Olha, eu vou segurar um pouquinho a onda aqui Que eu não tô querendo morrer não Pô, é um trabalho da gota serena Gente, ó Na moral, na moral Deixa o like aí, vai Deixa o like, bebê Dá uma moralzinha aí pro Flajola, pô Deixa o like, se inscreve no canal aí, cara Vou trazer muitas dicas, muitas, muitas, muitas mesmo Pra quem joga no Gamepad Vou poder ajudar vocês aí Que eu tô sempre futucando aqui, gente Sempre descobrindo uma parada nova Ó, onde eu jogo a granada, ó Deixa o botão aqui, ó Só pra se ligar aí Mostrar logo Tem bala, mas não tem nada Treta, treta, fecha Tentei Outro capa Outro capa Meu capa, parada de rola Seu apelão Ó, gelinho aqui Você que salva demais Olha, se eu morrer, eu vou parar de gravar, viu Torçam pra mim Pega não, pega não, pega não Pega não, pega não O cara deve ter ficado muito puto Da hora que ele foi trocar Trocar a arma Eu peguei Ô, brother, desculpa aí, velho Na moral, eu tô gravando Eu tô precisando muito dessa arma aqui, velho Desculpa aí, na moral Eu só não vou lidar Porque senão Ô, velho, na moral Eu peguei com pena do cara Ai, meu Deus do céu Me ajuda aqui, rapaz Venha cá Janis Clayton Eu vou rirar um kit Ele vai cair Eu vou rirar um kit aqui Porque ele vai cair Ele matou Ele matou Aham, não acertando Não acertando você é o bichão mesmo, viu Valeu, brother Tamo junto Tamo junto Você é um cara esperto Ó, ele gritou, viu Ele gritou, viu Ah, entrou Quase troquei Tô com o colete 3 já, né Deixa eu passar o balinho aqui Galera, você ligou aí Eu meio que Que Faço as coisas na tela, tá ligado Por conta Da facilidade Às vezes, né Você fazer a parada Tudo no 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 controle, mano Você se perde, tá ligado E é melhor você ali Qualquer coisinha Você pum Mete o dedão ali Já era Já foi insanidade pura Ai, meu Deus do céu Ai, meu Deus do céu Tem um silenciador me tirando Não, mano Não atrapalha meu vídeo não, velho Não atrapalha meu vídeo não Não se perde, velho Janis Clayton Olá, satana Está longe de mim, olá, satana Bate aqui, meu parceiro Bate aqui, meu parceiro Boa, não, satana Boa, amigo Respeita o mito Deixa o like o mito aí, gente Deixa o like Eu vou pegar o amigo dele aqui Também Galera, ó Eu vou também assim Para agachar aqui também, ó Só que assim É muito difícil eu usar Vocês viram que eu vou usar Mais aqui, ó Olha, se eu morrer Vai parar o vídeo, viu Pensando na gambiarra Para fazer esse vídeo Para vocês Então, gente Eu mereço um like Na moral, velho Eu mereço um likezinho aí Sem sacanagem não Vocês têm que me ajudar aí Caramba Olha, os caras Vão correr agora, né Estou até com medo De sair daqui E morrer ali na frente Vou dar um relato No kit aqui Porque É, insanidade pura E aí, rapaziada Olha aí, gente Caramba, mano Eu estava gravando A partida insana Com meu brother Lão Santana Mas aí O celular Acabou a bateria, velho Até ligar de novo Eu tive que pegar na tomada Colocar na tomada Treta do caramba Aí me perdi todinho Acabei perdendo o vídeo É, minha preocupação De pegar a tomada ali E tal Não sei o que Não sei o que Aí pega daqui Eu fiquei parado lá No meio do mapa O cara falou Ai, me matou Poxa, tem um cara aqui Tem um cara aqui Vamos finalizar Ah, um bote Um bote É Tá de skin Não é bote não A capa Opa Ele botou gelo Não é bote Ele botou com 122 Deixa eu me esconder aqui Antes que o amiguinho dele Vai e me mata Galera Deixa o like aí Se inscreve no canal Eu estou muito feliz Com o resultado aí, cara É Eu estou muito feliz Com o resultado Que o canal está tendo E Gente, alguém caiu na mina Foi? Que negócio é esse? Que eu matei um cara sem querer O resultado que vem tendo E Galera Gostando muito Da minha movimentação Eu jogando E tal Tá achando Caramba, vai jogar Mas não é massa Não sei o que Eu fico feliz, pô Porque É pouca gente Pouca, pouca É raro Tem uns amigos aí Que são em Youtube Que jogam no 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 controle Tem o Jean Tem Um Elieplay Um Elieplay Um brother do caramba Me ajudou demais Quando eu comecei um canal Que ele já fez Foi postar um vídeo Vídeo meu lá no canal dele Falou pro Frajola E ele é um dos caras mais antigos Que jogam no Gamepad Então Tem uma galera Que eu estou sempre colado O Samuel também Samuel O SK9 Samuel Gente fina demais A galera que tudo Está começando comigo aqui Desde o comecinho Sem eu nem ter Não tinha o que Tinha 30 inscritos 40 inscritos Mas gravei um vídeo E eles acharam bacana Cara, é legal O seu conteúdo Vai ser muito bom Tô muito feliz aí Com o resultado Que o canal Tá tendo Mas deixa essa inscrição aí Se inscreva no canal Deixa o likezão Olha a gambiarra Que eu tô fazendo aqui Pra poder jogar Tá ligado? Do hotel Que isso vai dar Tô gostando muito Do 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 resultado Então Deixa o like Fortal Pera aí Pera aí Pera aí Pera aí Meu filho Pera aí Meu filho Me ajuda Caralho Gente Então moral Aí não vale não Essa parte não vale não Essa parte não vale não É moral Deixa eu salvar esse amigo meu aqui Ou morrer também Pô, o que que isso Cara Ai um pio Ai um pio Gente Tamo junto Deixa o likezão aí Fortalece E obrigado aí Ó, deixou o like mesmo Viu Você é brother Tamo junto gente É nóis